Quem tem mulher que namora, quem tem burro embarcador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato, sua lábora melhora E o burro embarcador, eu corto ele na esfora E a perna moradeira, eu passo o burro e mato embora Tem pisorre inocente no fundo de uma pisorna Tem muita sogra em quem queira e tem viola e do emburrão Os pisorre inocente, eu arranjo advogado E a sogra em quem queira, eu dou de laço dogado Os violeiros no emburrão, com meus vossos estão querendo Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getú Em Minas, eu Juscelino, de São Paulo, eu me orgulho Baiano não nasce e buga o cheiro e das costilhas Paulista ninguém acontece, é o brasileiro que briga Quero ver o cabra de peito, pra fazer o que sai fazer No estado de Goiás, meu pagode está no mundo Vou passar do batomiro em Brasília, sou verdade O repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer minha retirada e despedir dos Paulistão Adeus, eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Eu já vou embora, que Goiás tá me chamando